Essa polêmica que está acontecendo em relação à nossa profissão e outros profissionais que acabamos desempenhando atividades bem parecidas. É uma grande besteira fazer essa divisão. Nós sempre, historicamente, trabalhamos juntos. E é interessante que continuemos fazendo isso. A sociedade só tem a ganhar tendo trabalhos sendo feitos por profissionais qualificados, cada um na sua área de atuação. Legenda por Sônia Ruberti